Oi pessoal, eu sou Sueli Freitas, seja bem-vinda ao canal. Primeiramente, pessoal, quero pedir a vocês deixem o like, se inscrevam no canal quem não for inscrito, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo nesse canal. Então, pessoal, vamos ver o que eu vou fazer hoje, trazer hoje para vocês. Então, hoje eu vou fazer, gente, uma sopa de feijão com o que tenho, né, gente? Então, vou mostrar a vocês aqui o feijão que eu já estou passando ali no liquidificador, né? Eu fazendo a sopa do feijão. Vamos ver como é que eu faço? Vamos lá, pessoal! Então, pessoal, olha aqui, eu já estou passando o feijão para poder fazer a sopa, né? Acho que eu vou colocar um dentinho de alho aqui dentro para passar já junto. Olha, gente, eu vou colocar dois dentinhos de alho aqui dentro para passar já junto com o feijão. Eu vou pegar o marmaltinho ali. Fica uma delícia, gente, com água. Muito bom. Como esse liquidificador é muito bom, ele não deixa os pedaços muito grandes, então eu vou, não vou coar, vou colocar ele assim mesmo. Então, vamos ver? Então, pessoal, eu já passei todo, ó, o feijão. Um pouquinho mais. Ficou ótimo, ó, tudo bem passadinho. Então, agora eu vou colocar água aqui dentro. Colocar mais água aqui, buscar mais. Colocar mais. Acho que tá bom isso. Acendeu o fogo. Vamos lá, acendeu o fogo, gente. Colocar mais. Os disqueiros tão ruins Muito ruim os disqueiros Agora, pessoal, vou deixar ferver Pra poder colocar o macarrão Depois eu vou ficar cortando as coisas Pra poder colocar dentro Vou descascar aqui uma batatinha Pra colocar dentro Não dá pra não ter colocado a batatinha ralada Vou colocar também, gente, três batatinhas Eu vou cozinhar separado na panela de pressão Com um pouquinho do caldo feijão Lavar aqui essas batatas Descascar elas Essa maior eu vou cortar em mais partes Pronto Olha só, gente Agora eu coloco um pouco do caldo O ralinho Só um pouquinho Só pra cozinhar elas Olha só Um pouquinho E vamos colocar aqui Vou temperar aqui a batata Com um pouquinho de sal Um pouquinho de sal Porque a batata tem um pouco de sal Na sopa Coloquei um temperinho desse Eu não sei o nome Eu não lembro mais, irmão Ah, paia E um Uma pimentinha do reino Só pra dar um gostinho mesmo na batata Só tampar aqui Pra não for pra cozinhar elas Ai, eu esqueço Que esse cedo tá ruim Não acho legal Eu vou usar também, gente Três ovos na sopa Quando a sopa cozinhar Mais o macarrão Eu vou e coloco três ovos Pra cozinhar Mas eu cozinho Eu quebro os ovos dentro da sopa Pra cozinhar Então, gente Vou lavar aqui Esse tomate Que eu vou botar na sopa Não tem cebola Não tem cebola, gente Vou colocar só esse tomate Posso ficar os pedacinhos Assim, meio grandinho Essas cascas de verdura Já serve pra que? Pra horta, né? Pra colocar lá na horta Na horta Nas plantas, né, gente? Vou colocar aqui um cheiro em verde Então, gente, eu vou colocar aqui um cheiro em verde Então, gente, eu vou colocar aqui um cheiro em verde Também, gente, com esse bolinho dessas, ó Eu tirei um Foi um tonto Fui fazer uma mudinha ali Aí eu tirei Então, gente, eu vou colocar aqui um cheiro em verde Basta o forro aqui da canela Vou cortar o mesmo Porque isso aqui, essa verdurinha, gente Eu vou cortar depois que o macarrão cozinhar Então, gente, eu vou colocar aqui um cheiro em verde Então, assim, o que tem de verdura é isso aqui, né? Fazer açúcar com o que tem em casa Ó Então, agora é só esperar aqui pra ver Vamos botar o macarrão Já tá perto Colocar um pacotinho de macarrão aqui E deixar ele Então, pessoal, já fez o outro Vou colocar aqui a batatinha Olha, cozinhou a batatinha Tá fechando já Aí, tá fechado Agora eu vou colocar o macarrão Gente, tá muito cheiro Muito, muito, muito Eita, eu acho que eu dei macarrão demais Olha, pessoal Eu acho que tá bom, né, não? Olha Eu acho que não vai precisar mais água, não Ó, meu, tampei aí Derramou aí Sujou até o cabo da vasilha Ó, as batatinhas Agora eu vou colocar os ovos Pra ir cozinhando já junto Tô bem novo Deixar a cozinha um pouquinho Pra poder mexer Porque senão ele iria machar os ovos Né, Zinho? Olha o sal Tá bom o sal Vou colocar Ó, esse pra verdura Pra já ir dar no gosto E no macarrão, gente Mexer só aqui por cima Gente, tá muito cheiroso Cheiroso, cheiroso, cheiroso Que linda, gente O vermelho Do tomate Com o O verde Fica lindo Dá uma mexidinha pro ovo não Grudar lá embaixo Quem já comeu Sopa assim, ó Delícia, gente Olha, pessoal Já está pronta a sopa Macarrãozinho já está cozido Ó Delícia Vamos já comer, gente O verde Tá na rua Pra comer essa sopa Ó Cadê os ovos? Ó os ovos Acho que tá cru Ainda o ovo, né Ainda tá cru Vou deixar mais um pedacinho aqui Prontinho, pessoal Fui tomar um banho ali, ó Voltei, ó Já apaguei Está desse jeito Agora vamos tomar uma sopinha Vou colocar aqui a sopa do Roselinho Tá afim Você disse que ia ficar grossa, né? Mas ficou não A não ser que eu deixe ferver mais Não, bora Eu acho que fica mais grossa Que eu não boto o leite Tá bom? Bom Sopa do Roselinho Molhinho aí Eita Eita, né Vou colocar a minha agora Minha sopa Não é porque eu não mexi assim Eu não mexi assim Pra engraçar Mas tá bom Quando esfriar Fica igual um torrão Quando esfriar Ela só engrossa Como esfriar É Fica igual um torrão, gente Quando esfriar Eu gosto mais macarrão Do que caldo Eu gosto dos dois Olha a verdura Olha a verdura Esse fanguio dentro Não custa mais Não custa mais Não custa mais Tá quente Ai, 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 ai Olha, gente Eu vou comer a sopa assistindo Da rieta São freitas Eita, botando um leitinho Ou um creme de leite Fica bem Bem grossinho Fica mais gostoso Mas tá boa Ó, o ovo ficou bem cozidinho Gente Ó A gema chega a saudar Claro Olha, gente No cantinho do café Eu coloquei aí Fiquei desse lado A televisão ali Botei a banquinha Que tá lá no corredor Aí, ó E coloquei assim, ó Os pratos aí Pra enfeitar Esse tanto Tirou a televisão E é isso Vou procurar Alguma coisa Que tá ali embaixo Eu coloquei A torradeira E depois Coloquei esse pano aí Em cima E está assim Pois é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa aí o seu like E o seu coment... Ai, meu Deus Quem gostou Deixa aí o seu like O seu comentário Ativa aí o sininho Pra receber todas as notificações E deixa aí nos comentários Quem gosta de sopa De feijão, gente Está uma delícia Beijo no coração De todos vocês Tchau 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 Obrigado.